a hora passa da mesma forma em todos os lugares um minuto aqui no Brasil tem o mesmo número de segundos de lá da Europa no entanto porque algumas pessoas parecem ter mais tempo que outras você já sentiu que as suas 24 horas passam mais rápido do que comparado com as de outras pessoas bem-vindo ao nosso canal e eu sou Michael Lima e vamos saber mais detalhes sobre o tempo como podemos aproveitar melhor este bem que acaba muito rápido para uns e demora para outros aproveita se inscreve curta e compartilha nosso conteúdo ajude a chegar este conteúdo para mais pessoas se inscreveu curtiu vamos lá e as horas que você usa para fazer o que ama passa mais rápido do que os 60 minutos esperando a refeição em um restaurante na verdade é um conceito intangível porque cada pessoa sente o tempo passar de uma forma diferente o que você faz no seu tempo você tem pressão de que está desperdiçando o seu precioso tempo a questão é como você gasta seu tempo o filósofo da Grécia disse o tempo é a coisa mais valiosa que o homem pode gastar você realmente entendeu isso significa que o tempo é um bem e eu diria é o tempo bem mais precioso que temos o único que se perdemos não recuperamos já dizia Benjamin Franklin o tempo perdido não se encontra nunca mais e o que podemos fazer se olharmos o tempo como um bem vemos que é algo que é algo que podemos gerenciá-lo e quando o tempo é bem gerenciado podemos ter uma sensação de realização no fim do dia isso leva a outra questão o que é realização para você você fica realizado quando faz tudo na sua lista de afazeres mesmo para realizar você tenha pulado refeições ou não dormido nas suas horas certas de sono ou talvez passando menos tempo do que gostaria com sua família e amigos o que te estressaria com o passar dos dias zerar seus afazeres com esse custo isso seria um gerenciamento de tempo eficiente para você gerenciamento de tempo eficiente significa organizar e planejar as suas atividades diárias de acordo com importância e prioridade várias teorias dizem que existe como fazer que seu tempo dure mais de forma eficaz e efetiva então sugiro que categorizamos tarefas como importantes e urgentes antes de nos apressarmos para finalizar e entregá-la a qualquer custo existe também a matriz de gestão de tempo de Stephen Covey que expande o pensamento e destaca cada tarefa tem um misto de importância e urgência trazendo mais complexidade a gestão de tempo porém teorias são apenas uma versão da realidade e podemos escolher a melhor opção para nós o que faz a diferença é ser capaz de ver o tempo como algo que podemos gerenciá-lo e utilizá-lo de melhor forma quando usamos o tempo para o nosso favor realmente mudamos nossas vidas gerir o tempo é ter equilíbrio honrar seus prazos sem abrir mão do tempo que passamos com a família e amigos como disse um sábio uma certa vez o tempo não espera por ninguém e você que chegou até o final do nosso vídeo me diz o que você faz em suas horas vagas com seu precioso tempo deixa aqui nos comentários se ainda não curtiu curte compartilha e até o próximo vídeo fiquem com Deus adiós